Atenção, atenção rapaziada, por favor não pule, estamos com a meta de chegar a 5 mil inscritos lá no SMB Lives, o nosso outro canal, e no momento estamos com 4.350, então cara, por favor, clica no link que tá aí na descrição, vai lá, se inscreve, dá essa força pra gente, não custa nada, é de graça, e volta aqui pra acompanhar mais um plantão que começa agora, bora! Fala nação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, e dessa vez mais um plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que o Recuro já sabe, dá aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal, além de mostrar pro YouTube que você está consumindo o nosso conteúdo, então a tendência é que ele te notifique cada vez mais. Se inscreva se você ainda não for inscrito, ative aí o sininho pra receber todas as novidades, são pelo menos 3 conteúdos diários aqui no Som Mais Bahia, geralmente 7, 12 e 18 horas, além das lives que rolam frequentemente lá no SMB Lives, e compartilha com geral pra dar aquela moral, beleza? Pessoal, primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje, é uma informação muito boa, mas que tem aí algumas observações, tem alguns adentos aí pra gente poder trazer à tona, pra gente poder esclarecer um pouco melhor, então preste muita atenção. Ontem o Bahia Notícias, através de apuração do nosso parceiro Ulisses Gama, trouxe a informação de que o Bahia pagou o salário que tinha atrasado com os atletas, e pagou o 13º dos funcionários, que o Bahia também estava devendo. Não pra todos, pra uma parcela ali de cerca de 63, mas enfim, já foi pago. Ótimo, maravilhoso, menos um problema, mas vale a gente lembrar que o problema real do Bahia é com relação aos direitos de imagem, e o direito de imagem, não se enganem, faz parte sim do salário, no montante faz a diferença, e em alguns casos faz muita diferença, porque esse percentual vai mudando pra cada atleta, o valor vai mudando pra cada atleta, pra cada profissional que hoje veste a camisa do Bahia. Então o salário que o Bahia estava devendo há pouco tempo foi pago, né, o pessoal do Bahia Notícias trouxe essa informação, mas ainda deve aí pros atletas que foram contratados nessa temporada, três meses de direito de imagem, e pra nos remanescentes de 2020, mais quatro meses de direito de imagem, tá? Então os problemas todos não foram quitados, existe uma promessa, existem acordos aí que foram firmados, e o Bahia está tentando chegar aí pra poder conseguir pagar esses vencimentos, conseguir pagar esse dinheiro que está faltando, tá? Tomara que as coisas caminhem, né, pra gente poder ignorar esse fato, porque querendo ou não, não tem como a gente deixar de levar em consideração que pode interferir no rendimento dentro das quatro linhas, né, então tomara que as coisas possam avançar nesse sentido. Inclusive, Raí concedeu entrevista coletiva nessa semana, é bem verdade que ele estava chegando, foi apresentado e tudo mais, mas enfim, já se encontrou com os jogadores e tal, e isso pode significar uma volta das entrevistas, mas também pode não significar nada, porque o cara acabou de chegar. Então o resto da gente aguardar segunda-feira, porque segunda teremos mais uma entrevista coletiva, né, já está lá programada, né, pra segunda-feira, depois da atividade que vai acontecer, a última atividade dentro do jogo contra a equipe do Corinthians, e as duas coletivas que tiveram nessa semana foram de Raí, como eu disse, e do coordenador médico do Bahia, doutor Luiz Sapucai. Então vamos aguardar pra ver o que é que vai acontecer, mas o salário está pago, falta imagem, beleza? Pessoal, outra informação do nosso pontão do Colô de hoje é pra poder falar de divisões de base, e preste muita atenção, porque vale a pena, vale a pena acompanhar, pra gente poder ficar inteirado, antenado, e pra gente poder entender aí, né, os próximos passos, o que temos daqui pra frente. E eu gosto muito de acompanhar divisões de base, vocês sabem bastante disso, falo do sub-15, sub-17, sub-20, transição, e procuro ver de perto, quando tem transmissão, tudo que é possível. E também, monitoro os nomes que aparecem como destaques, justamente pra poder trazer aqui pra vocês, e a gente trazer à tona esse debate. Pois bem, ontem quem concedeu a entrevista foi o meio-campista Patrick Verón. Patrick Verón tem as suas raízes fincadas no Esporte Clube Bahia, não foi um jogador contratado por agora, ele já tá sendo formado aqui na base há algum tempo, é uma dessas promessas de divisões de base, é subindo o Guedinho Jacaré, lateral esquerdo, campeão brasileiro de 88, vestindo a camisa do Bahia, e foi campeão baiano sub-20 recentemente, ele subiu pro sub-20, e agora, como tá tendo o campeonato baiano sub-17, pra poder jogar, pra poder ter rodagem, ele volta à equipe sub-17, mas já aparecendo como um grande destaque aí, pra ser utilizado no sub-20, quem sabe em breve no transição, ou até sendo observado na equipe principal. Nesse time sub-17, temos vários outros nomes bem interessantes aí, pra gente poder trazer à tona, mas vale lembrar que temos um moleque aí de 14 anos, chamado Roger Gabriel, que já vem se destacando há algum tempo, e está jogando nesse time sub-17, que vai entrar em campo hoje, contra a equipe da Canaã, lá em GQ, lá no Douradão, tá? E além do sub-17, temos também o sub-15 dentro de campo, nessa partida contra a equipe da Canaã. Então vamos torcer, vamos acompanhar, e vamos acreditar aí, que teremos bons frutos no futuro, com esses atletas aí, se destacando nas categorias inferiores. Vale lembrar que o sub-17 ganhou o primeiro jogo do Anímpio por 5x0, e o sub-15 ganhou por 10x0. Então o começo no Campeonato Baiano, por mais que o nível técnico seja mais reduzido, mais baixo, foi bem interessante. Veja aí agora, na íntegra, a entrevista de Patrick Verón, jovem promessa das nossas divisões de base. A equipe sub-17 do Esquadrão de Aço estreou no Campeonato Baiano, vencendo a equipe do Olímpia pelo placar de 5x0. Um dos destaques da partida foi o meio atacante Patrick Verón, que foi campeão pelo sub-20 durante a semana, e marcou dois gols no confronto. O atleta avaliou a estreia tricolor no Estadual Juvenil. Pelo meu ver, é uma boa estreia. Conseguimos converter no placar de 5x0 contra a equipe do Olímpia, mas mesmo com esse 5x0, sabemos também da nossa qualidade, da nossa competência e da nossa equipe. E pelas chances que nós criamos, como conseguimos chegar no gol do adversário e não aproveitamos bem, sabemos que poderia ter feito muito mais. Consegui estar ajudando a minha equipe com dois gols e espero estar ajudando com muitos e muitos mais gols nesse estadual. Nesse duelo inicial da competição, Patrick atuou como um atacante pelo lado do campo, um pouco mais adiantado do que a forma como ele atuou em mais oportunidades com o técnico Fernando Oliveira desde as categorias inferiores. O atleta falou um pouco sobre essa nova função em campo. Sim, sou meio atacante, minhas características são de meio campo, divisão de jogo, de passe, de pifada, de botar alguém na cara do gol, de bola parada e agora atuando mais pela frente, pela posição como extremo, como atacante de beirada. É uma posição que eu já atuei bastante e até pelo Bahia eu cheguei nessa posição. Então é uma posição que eu conheço bem, consigo me acostumar, consigo jogar bem nessa posição e é uma posição também que eu gosto muito. Técnico de Patrick há pelo menos quatro anos, Fernando Oliveira explicou o que pretende com essa nova função do jogador em campo. Então, em relação às principais características do Patrick, desde o início, há quatro anos atrás, era muito evidente para a gente que era um atleta extremamente inteligente, com a capacidade cognitiva bem destacada. Então é um jogador que normalmente está sempre pensando à frente com relação às vantagens que o jogo vai proporcionar, por interpretar bem os espaços e por se colocar bem nos espaços no tempo certo. Então normalmente é um jogador que ou ele está gerando sempre vantagem para a equipe ou ele está sempre em condições de vantagem para uma progressão dentro do próprio campo. E aí por jogar durante muito tempo como terceiro homem do meio campo, ele está sempre em uma condição de colocar os colegas para poder finalizar ou de colocar os colegas em uma condição de progressão para o gol do adversário. E aí nesse momento, acho que o nosso grande desafio tem sido colocar o Patrick mais perto do gol do adversário e por isso ele tem jogado nesse período numa condição mais avançada, de atacante pelo lado, de um atacante que joga por dentro, de um segundo atacante, para que ele consiga gerar mais desequilíbrio e seja mais protagonista. Por entender que é um jogador talentoso e que também tem essa capacidade de desequilíbrio individual. Então entendemos e julgamos ser importante esse momento dele agora de não só jogar como terceiro homem de meio campo e ter uma responsabilidade de ser um 10 que normalmente gera assistência, mas também que ele seja um jogador mais terminal, que tenha condições de terminar mais jogadas, seja elas com finalizações, seja ela com dribles mais próximo do gol do adversário, seja elas mais entrando na área, enfim. E sabemos que ele tem essa condição de leitura e de aproveitar esse tipo de vantagem e também de desequilíbrio individual. Então esse é o Patrick. Patrick, por sua vez, falou um pouco sobre a sua relação com o professor Fernando. A minha relação com o Fernando de Oliveira, nosso treinador, é uma relação fantástica, né? Uma relação muito boa. Sou fã tanto da pessoa como do profissional que ele é e sem dúvidas é o que todos dessa geração 04 acham, né? Que eu por estar ali mais, convivendo mais com os meninos dessa geração, é o que todos comentam. E eu acho que isso me ajuda de todas as formas dentro do campo, né? Todo esse entrosamento, toda essa convivência, todo esse companheirismo, né? Ajuda muito, com certeza, dentro de campo. O Esquadrãozinho Sub-17 volta a campo na tarde deste sábado, na cidade de Irecê, para enfrentar a equipe do Canaã pela segunda rodada do Baiano. O jogador falou um pouco sobre o que espera dessa partida. Minha expectativa, e a expectativa de todos, é que possamos ir lá e conquistar os três pontos, né? Jogar, se impor com a qualidade da nossa equipe, que é fantástica. Sabemos do bom trabalho do Canaã, sabemos da ótima qualidade da equipe que é do Canaã, né? E não é à toa que na final do Sub-15, do Baiano também, eles que foram para a final conosco, e conseguimos sair dessa final com o título. E sabemos que será um jogo muito bom, será um jogo de ambas as equipes jogando, mas que possamos sair com os três pontos. Na base tricolor, Patrick acumula os títulos da Copa Dente de Leite Sub-14, o Campeonato Baiano e a Copa Metropolitana Sub-15. Além disso, apesar de recém-completados 17 anos, o atleta atuou em 14 partidas pelo Sub-20 nesta temporada de 2021, sendo oito deles pelo Brasileiro e seis pelo Baiano, onde participou da conquista do tricampeonato. O jovem meia conta um pouco da sua trajetória no mundo da bola e como chegou ao Bahia. Sou do Espírito Santo, sou da Serra, e desde pequeno, desde muito novo, sempre tive esse amor e essa paixão para o futebol. Por meu pai se tratar de um ex-atleta, de futebol também, e eu ver aquilo ali desde muito novo. E aos três anos, eu já ia para o campo, eu já ficava chutando bola, eu já ficava ali doido, né, para estar ali no meio, para estar tocando na bola, para estar chutando, para estar grande já, para estar fazendo tudo isso. E desde então, fui crescendo, né, fui dedicando mais a isso, por ser meu sonho. E desde então, aos 12 anos, que foi na época que eu vim para o Bahia, o Dico Maradona, que na época era o observador técnico do Bahia, foi fazer uma avaliação lá na Serra, foi acompanhar eu e todos os meninos da escolinha, né. E aí, desde então, ele gostou, se interessou muito em mim. E aí, aos 12, vim para cá, para o Bahia, né, e ainda na época era o fazendão, a gente treinava na Unime, a categoria de base menor, que era a iniciação. E aí, fiz um período de teste de uma semana, e aí, depois fui aprovado e, graças a Deus, estou aqui até hoje, né, no sub-17, 20, desde muito tempo, graças a Deus. Por fim, Patrick fala um pouco dos seus próximos objetivos na carreira e no esquadrão de aço. Entrar para a história do Bahia, dá muita alegria essa torcida imensa e maravilhosa que é a do Bahia, essa instituição especial e grande, muito, muito, muito grande que também é, né, e espero dar muitos títulos, ganhar muitos jogos, me tornar profissional aqui no Bahia e conseguir escrever meu nome na história do Bahia. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão do Bolo de hoje. Espero que você tenha gostado, que, sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like aí para fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais do Nordeste. E você?